Abertura 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 B well Elți Abertura Abertura Matriz Abertura Bem-vindos ao podio! Lucas Brigham, Omar Yahak, Oliver Taza, 75 kg de brown belt. Maravilha, 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 Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Alcântico, ae, velha pode ser lá. Obrigado. Obrigado. Que é a gloria. Atenção não te acha não. Aí, agora vai. Pegue aquela vela e você puxa. Vai. Puxa daí mesmo. Só me mais do quanto é no peito. O segundo grupo dele. Vai descansar. Vai descansar. A gente vai querer tirar umas beijas, tá ligado? Ajuste o peito, já não. Isso, tá aí. Eita-se! Vai puxar, vai puxar! Pega, pega! Pega! Não tem segura, não tem segura. OK, não tem segura! Blackbells, 95-plus kilograms, welcome to the podium. Jaroslav Gayek, Abtonio Enriquez Jr. Eldar Rafikaev Blackbells 95+. Staravikaev Obrigado.